Olá pessoal, nesse vídeo vamos conhecer um pássaro que tem um dos cantos mais bonitos da natureza. Bem-vindo ao canal Planeta Animal. Famoso pelo seu canto, o roxinol é uma pequenina ave parceriforme que pertence à família Muschicapidae, conhecido popularmente por roxinol comum. Sua distribuição geográfica é bem extensa, podendo ser encontrado na Europa Central, Europa Meridional e Ásia Central. No verão pode ser visto na Itália, França e Espanha. E quando chega o inverno, esses carinhas migram para os trópicos do norte e do centro da África, pois esses carinhas preferem lugares com climas mais amenos a quentes. Você vai encontrar essa pequenina ave em áreas com vegetação rasteira e densa, como arbustos, bosques úmidos e margens de rios. Você pode ouvir o lindo canto do roxinol tanto de dia quanto à noite. O canto do roxinol comum contém mais de 250 variações. À noite, o macho canta para atrair a fêmea e o canto antes de amanhecer serve para marcar o seu território. O roxinol comum macho e fêmea tem a plumagem muito parecida. Possui plumagem marrom na parte superior do seu corpo e na parte inferior possui plumagem mais clara. Possui cauda larga na cor castanha e seus olhos são grandes e pretos, com um contorno branco ao redor de cada olho. Pesam entre 15 a 22 gramas e mede entre 14 a 16 centímetros de comprimento. Os machos costumam ser um pouco maiores que as fêmeas em comprimento e também na envergadura das asas. Mas quando se trata de peso, as fêmeas podem pesar mais que os machos, pois os machos têm as taxas metabólicas mais altas porque eles que são os cantadores. Eu quero pedir a você para não esquecer de deixar o seu like, isso é muito importante para nós, nos ajuda bastante e você que está chegando pela primeira vez no canal Planeta Animal, seja muito bem-vindo, não esqueça de se inscrever em nosso canal e se puder compartilhe com seu amigo. Muito obrigado e vamos em frente. A época de reprodução do roxinol comum se inicia em maio, se estendendo até junho. À noite, o macho emite um som parecido de um assovio para atrair a fêmea. Depois do casal formado, constrói seu ninho, que tem o formato de uma taça, em árvores baixas próximo ao solo ficando camuflado pela vegetação. A fêmea põe de 4 a 5 ovos de cor branca com manchas avermelhadas, que serão incubados pela fêmea por 13 a 14 dias. O roxinol comum se alimenta de formigas, minhocas, besouros, vermes, larvas e também de aranhas. Este carinha é muito tímido, tem o costume de se esconder no meio da vegetação. Possui um canto alto e estridente, considerado uma das aves com um dos cantos mais belos da natureza. Os predadores naturais do roxinol comum são as aves de rapina, os ratos, raposas, lagartos e também as cobras. A expectativa de vida do roxinol comum na natureza é de 1 a 5 anos, embora o maior tempo registrado foi de 8 anos e 4 meses. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, agradecendo a todos vocês que se inscreveram no canal, muito obrigado. E você que está chegando pela primeira vez no canal Planeta Animal, não deixe de se inscrever em nosso canal, venha fazer parte da nossa família animal, porque aqui você vai conhecer animais incríveis e também aprender um pouquinho sobre eles. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.